Fala aí Richard, beleza meu amigo? Vamos lá, pergunta boa né? Tem o HB20, pensa de repente em trocar pelo i30, vale a pena, não vale? O que que muda na verdade né? São dois carros bons, dois carros bem vendidos no país mas vamos lá, vamos entender tá? O HB20 ele é um bom carro, ele tem um bom mercado, ele tem uma economia de combustível melhor do que o i30 tá? Ele tem menos cavalagem Porém, eu não gosto de comparar o carro só pela cavalagem Quando eu falo que o i30 ele tem uma construção melhor, é olhando pelo conjunto do carro Claro, ele também tem um motor um pouco mais forte tá? O mais novo tem motor de 1.8 com 150 cavalos, conta 128 do HB20 e 18,2 de torque né? Contra 16,8 do HB20 Ele tem mais pressão de motor, ele tem mais torque Mas não é só isso tá? O i30 ele tem uma construção mais premium, digamos assim tá? É um carro mais luxuoso, os materiais empregados nele são melhores Ele é um carro com uma pegada um pouco mais esportiva, ele é um carro um pouco mais baixo É um pneu né? Um perfil 17 com pneu 225, 45 né? Fininho, que traz uma sensação um pouco maior de esportividade É um carro mais bem acabado, a verdade é essa tá? Então você tem um carro de entrada, por exemplo né? Um HB20 e quando você precisa subir com estágio superior, com mais equipamentos Com uma estrutura melhor, você tem o i30 né? Então você tem por exemplo, uma direção elétrica com três modos né? Você tem ali o modo conforto, você tem o modo esporte A direção ela vai ficando progressiva, um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais confortável De acordo com a sua necessidade daquele momento onde você programa Enfim, um ar digital dual zone, alguns modelos, teto solar Um carro com mais chão, um carro com mais pegada Um carro com uma construção melhor Perde um pouco em relação ao consumo Mas assim, perde entre aspas tá? Porque ele não foi feito para ser econômico O HB20 tem um consumo um pouquinho melhor Porque é um carro voltado mais para o dia a dia né? Aquela coisa do carro mais de entrada O i30 é um carro mais exclusivo digamos assim Vai fazer em torno de 8,5, 9 com gasolina na cidade 11, talvez 12 com gasolina na estrada Porém uma pegada de carro bem superior tá? Assim como se eu for para outras montadoras também Nós vamos ter essas diferenças né? Assim, a grosso modo tá? Exemplos bem esdrúxulos Mas para poder ficar claro Por exemplo, eu tenho um Gol e eu tenho um Golf Eu tenho um City e eu tenho um Civic né? Sei lá, eu tenho um Voyage e eu tenho um Jetta Enfim, são carros que tem a pegada de entrada Para a montadora vender em volumes né? E outros carros mais premium Onde eles são mais caros né? Mas os equipamentos empregados nesses carros são maiores São melhores digamos assim tá? Acabamento, enfim, suspensão Entre outras coisas, aonde faz o carro ser um pouco mais caro Cara, o i30 é... É até difícil de eu falar porque o i30 é meu xodó Eu nunca tive um né? Só andei de amigos Mas eu nunca tive um Mas eu adoro o carro cara Eu acho que é um carro assim... É... Fabuloso Uma pena que ele deixou de ser fabricado Isso daí foi um erro da Hyundai tá? Porque tinha o i30 2.0 Que a galera adorava Quando chegou em 2013 Quando eles fizeram né? A nova versão né? Do i30 Vieram com o motor 1.6 do próprio HB20 E isso aí desagradou ao extremo Depois eles vieram né? Com o motor nu né? O motor nu mas com 1.8 Aí agradou um pouquinho Mas enfim A galera já tinha perdido já... É... O tesão pelo carro digamos assim né? Mas é um carro belíssimo tá? Se comprar um i30 aí em 2015, 2016 Os últimos que saíram É uma nave Vou botar aqui uma enquete pra galera Você prefere qual? Prefere o i30 ou prefere o HB20? Marca aí pra poder ter uma noção Mas assim Racionalmente tá? É mais fácil É... Manter um HB20 Manutenção um pouquinho mais barato Segura um pouco mais barato Em alguns casos tá? É... Consuma um pouco melhor né? O carro pro dia a dia O i30 ele é um pouquinho mais caro de mecânica tá? De manutenção Não de motor e câmbio tá? Isso aí é igual Porque é basicamente a mesma coisa que tem dentro da Hyundai Mas algumas peças de acabamento Farol Enfim peças de acabamento interno Um vidro É um pouco mais caro realmente do que o HB20 Mas pra mim Pô um carro belíssimo tá? Eu iria de 30 facilmente Beleza? Valeu meu amigo Fala com Deus tá? Tchau 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 Tchau